Tem o brilho do sol E adoro que também te devora Toca a sua pele macia Sentir teu aroma e suor Vem logo você me aliviar Me faz sonhar Toca a sua pele macia Sentir teu aroma e suor Vem logo você me aliviar Me faz sonhar Aquarelaia Oh meu girassol Oh do girassol Aquarelaia Oh meu girassol Você se ligou em mim E desabrançou pra mim Você se ligou em mim E desabrançou pra mim Amo você também, viu? Você, vocês! Quem dera o tom jovem Cantar-se uma canção Pra eu poder Te dedicar E ver o oceano Desaguar em si Simplesmente E desabrançou em mim Aquarelaia 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 Oh meu girassol Oh do girassol Aquarelaia Oh meu girassol Você se ligou em mim E desabrançou pra mim Você se ligou em mim E desabrançou pra mim Quebra na percussão Aquarela Aquarelaia 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 Oh meu girassol Oh do girassol Aquarelaia 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 Oh meu girassol Você se ligou em mim E desabrançou pra mim Você se ligou em mim E desabrançou pra mim Lá em cima!